Qual é o eniésimo número da seguinte sucessão? Vejamos. O primeiro termo é 6. Aqui vou colocar o termo. Este é o número. Vou escrever apenas número. E este é o termo. O primeiro termo é um 6. Depois parece que adicionamos 3 a este número para obter 9. Ou talvez haja outro padrão. O segundo termo é 9. Depois, para chegarmos de 9 a 12, somamos novamente 3. Vamos adicionando 3. O terceiro termo é 12. O quarto é 15. Agora temos de pensar numa expressão geral que nos dê o valor do eniésimo termo, do eniésimo número da sucessão. Pensemos um pouco. Sabemos que vamos somando sempre 3 e começamos no 6. Portanto, vamos representar isto em termos de múltiplos de 3, uma vez que sabemos que é isso que adicionamos. O primeiro termo é 3 vezes 2. O segundo é 3 vezes 3. O terceiro é 3 vezes 4. Aparentemente é 3 vezes mais 1 do que o termo que está em causa. Se pegarmos neste termo, somamos 1 e multiplicamos isso por 3, dá 6. Pegamos no termo, somamos 1 e depois multiplicamos por 3. Pegamos no termo, somamos 1, dá 4. E multiplicamos isso por 3. Pegamos no termo, somamos 1, que dá 5. E multiplicamos isso por 3, que dá 15. Então, se formos até ao eniésimo termo, vamos até ao termo n. E o valor aqui seria, somamos 1, n mais 1, e multiplicamos isso por 3. Então, o eniésimo termo é 3 vezes n mais 1. Ou, se quisermos distribuir o 3, fica 3n mais 3. Vamos ver se funciona com todos. No primeiro termo, 3 vezes 1 é 3, mais 3 é 6. O segundo termo, 3 vezes 2 mais 3 é 9. Funciona com todos estes termos. Portanto, esta é a resposta. Temos de assumir que este padrão se mantém.